Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história com meu marido pra você que tá aí em casa ver querida que há esperança, entendeu? Pra toda tampa, tem uma panela, tem um babado que no final dá certo e funciona. Vamos lá. Conheci meu marido, não sei quantos anos que você tá aí assistindo você tem, mas vocês lembram do que era Mirki? Era tipo um MSN, só que dos dinossauros, era uma coisa bem precária, não tinha foto, não tinha isso de você ver quem é a pessoa, não. A gente conversava, se apaixonava pelo caba, assim, na conversa, entendeu? E eu conheci meu marido nesse Mirki, a gente batia altos papos, eu tinha 13 anos, ele tinha 13 pra 14 e enfim, a gente conversou muito e marcou um encontro no Shopping Recife. Só que eu tinha uma foto dele, que ele tinha conseguido me enviar uma foto bem antiga e ele não tinha nenhuma foto minha. Nesse dia eu fui no Shopping, rodei atrás dele, a gente não conseguiu se encontrar e aí foi o fim da minha história de amor, porque eu fiquei muito frustrada. Porque ele mandou uma foto, ele era lindo, tipo, tocando guitarra, eu já fiquei assim, ó, coração, né? Mas enfim, não rolou. Amos, depois, eu já tinha uns 16 pra 17 anos, estou eu num cursinho de Química, tipo, esses cursinhos que ninguém faz, só eu, que eu já era de humana, né? Eu ia fazer direito, mas enfim, minha mãe é louca do estudo, me botou pra fazer esse cursinho. Quando o tal do professor faz a chamada, dizem lá, o Italo Rodrigo, ele, presente, é o boy. Lembrei, porque a pessoa que se chama o Italo Rodrigo, né? Mas não é possível que tenha dor no mundo, porque minha sogra, no caso, ela tem bastante criatividade pra nome. Aí eu peguei e mandei o bilhete, né? A assanhada toda mandei o bilhete pra ele, eu disse, Bisso, tu é? Aí botei lá o tipo nickname dele, botei, tu é fulaninho de tal, do Mirky, que Mirky nem existia mais. Ele, só eu, eu disse, pois é o seu cuca, amorinho. Aí pronto, sei que a gente ficou de pititi, não sei o que, só que nessa época ele tinha namorado. E ele não me quis. E tipo, eu queria muito ele, então eu fiquei enfarnizando a vida dele, assim, muito tempo por causa disso. Aí a gente chegou até um romance, eu me emocionei por ele e ele só me esnobando. Não queria, não queria, não queria, tipo assim, ele não queria me assumir, entendeu? Ele queria só que eu ficasse de paguete. Aí, minha filha, o mundo gira, o mundo é uma bola, né, querida? Eu comecei a namorar, entendeu? Pra me vingar dele, na verdade. Mas aí, namorei muito tempo e tal, e ele começou a vir atrás de mim. Porque homem é uma raça desgraçada, ele só gosta de você se você arrumar outro boy. Enquanto você tá lá disponível, ele literalmente caga na sua cabeça. Era isso que meu marido fazia comigo, né? Aí pronto, eu comecei a namorar e tal, e ele vinha atrás, vinha atrás. E eu, minha filha, hashtag não quero mais você. Não quero mais, entendeu? Eu esqueci esse assunto. Posso ter noção dessa época da minha paixão? Sabe o que eu fiz? Eu vou contar, porque eu já tô aqui me passando. Eu parei um caminhão de coco pra trancar a rua dele, do prédio que ele morava com a mãe. Parei, fui eu e amiga minha, a gente parou um caminhão de coco pra trancar a rua, pra não entrar carro. Desci, pichei a rua. Eu te amo, minha filha. Pichei, e o povo do prédio aplaudindo, e eu lá me passando. E nem assim ele me quis. Aí pronto, comecei a namorar, e ele ficou vindo atrás e nada. Aí quando eu acabava os namoros, ele intensificava a parte dele vinha atrás de mim, né? Ele me deixava presente, mandava carta, passava na frente lá de casa gritando. Porque depois que eu me passei, aí ele começou a se passar. Mas eu não queria do jeito nenhum. Aí arrumei outro namorado. Aí acabei, ele veio atrás de novo e nada. Aí arrumei outro namorado. Assim, eu já namorei bastante nenhum. Aí no caso, namorei muito. Aí namorei com outro menino. Depois disso tudo, que esse último namoro da minha vida foi bem traumático. A dona levou, né? No caso, eu levei um par de gás enorme. Aí fiquei super mal. E a gente voltou a se falar. Foi aí que eu realmente dei a oportunidade de ver que depois de, sei lá, muitos anos. Que a gente já não se falava, assim, com esses propósitos de pegação. A gente voltou a se falar. Ele já estava morando em Brasília. E a gente conversou muito e tal. E eu vi que ele tinha mudado. Eu também tinha mudado muito. Porque, assim, eu sou uma nega vingativa. Entendeu? Como eu quis ele, ele não me quis. Para mim era questão de honra. O resto da vida dele, ele vinha atrás de mim e eu não queria. Mas aí eu comecei a mudar de ideia. Aí a gente foi conversando. Nessa época ele estava morando em Brasília. E a gente conversou, conversou. Aí ele comprou uma passagem e veio para Recife. E aí a gente se reencontrou, né? Tipo, conversou muito. Ele me deu um negócio de Dexter. Porque eu adoro essas coisas de psicopata. Não sei porquê. Eu acho que eu devo ter alguma tendência. Gosto muito de coisa de sangue e psicopatia. Aí ele trouxe para mim um box de Dexter. Aí eu me apaixonei por ele de novo. E desde então estamos juntos. A gente está junto há mais de seis anos. A gente namorou. Com três meses de namoro. Tipo, a gente já estava preparando o noivado. Com dez meses de namoro a gente noivou. Passou três anos noiva e casou. E eu estou casada há mais de dois anos já. E, enfim. Isso é só para lhe dizer aí, querida. Que você dá o gelo no boy. Depois o boy retorna para você. Entendeu? E que também não vale a pena a gente se apegar a coisas do passado. Às vezes a gente fica por orgulho ou por vingança. A gente perde até de ser feliz. E hoje em dia. Sou casada, bem casada. Meu marido não mora. Eu fico entre Recife e Teresina. Porque o Rodrigo hoje em dia trabalha em Teresina. E eu trabalho em Recife. Então, assim. Não é uma situação fácil. Mas quando você tem amor, carinho, respeito. Dedicação, cumplicidade. Quando você quer estar junto. Você facilita a vida, né? Então, a gente se encontra mais ou menos a cada 15 dias. A minha casa em Teresina. Junto com ele. Quando eu estou em Recife. Eu fico aqui na casa da minha mãe. E assim a gente vai levando. Mas, enfim. Foi essa a minha história de amor. Depois eu vou contando para vocês. As resenhas de ciúme. Que já aconteceram todo esse tempo. Porque não são poucas. E aí, amores. Se gostaram do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Por favor. Ou então me acompanha lá nas redes sociais. E deixa um comentário para mim. Que eu vou adorar ler. Um beijo. Até o próximo vídeo.